A Coindeminha, durante os 20 anos, trabalhava muito com temas importantes como HIV-AIDS, como foi possível mobilizar líderes das igrejas para começar a tratar este assunto difícil para as pessoas atingidas, até os doentes. E também, outro tema importante foi o diálogo interreligioso, especialmente incluindo um diálogo entre as igrejas e os terreiros. Parabéns com os 20 anos e acho que a AIN e a Coindeminha temos para continuar a luta pelos direitos. Porque os direitos que ganhamos estão no risco agora. E é óbvio para mim que essa luta precisa continuar. E a Coindeminha tem um papel importante neste sentido. E aí E aí E aí E aí E aí